Olá, que tal, chicos e chicas? Como estão? Sejam bem-vindos a nossa classe de língua espanhola. Aqui com vocês, professora Estefania. Mas antes de começar a nossa aula, vamos dar um olá para Jéssica. Olá, Jéssica! Seja bem-vinda à nossa aula de hoje. Bom, antes de começar, vamos aos nossos objetivos, os objetivos da nossa aula. Compreender a partir de textos de diferentes gêneros os verbos no pretérito indefinido do indicativo e suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão e produção do gênero estudado. Compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. E vamos, então, agora vamos a pensar. Aqui, vamos mirar esta imagem. Conoces lugares semejantes? Conoces esses lugares? Te sueles pensar que lugares públicos fazem homenagens? Bom, conhecem esses lugares aqui? Lembram de algum lugar? Já passaram por aqui? Vocês acreditam que os lugares, as praças públicas costumam fazer homenagem a alguém? Alguém do passado que fez uma história no mundo, no país ou na cidade? Já pensaram? Bom, observem que sempre tem uma estátua, né? Então, provavelmente é para essa pessoa a homenagem. Bom, aqui nós temos a plaza Rui Barbosa Curitiba e depois a plaza General Márquez Curitiba. Todas estão em Curitiba. Certo? Bom, vamos a pensar. Na cidade de Curitiba, há muitos espaços em homenagem a outros povos, como esta plaza, ubicada em Barrio Vigorrilho. Aqui nós temos a Plaza de Espanha, centro cultural e gastronômico, fundada em março de 1955. Conhecem a Praça de Espanha? Aqui em Curitiba, quem não mora, aqui em Curitiba, já veio para cá e conhece essa praça? Não? Uma praça muito bonita, gastronômica, sim, tem um espaço lá de um restaurante espanhol. E aqui ela foi fundada em 1955 e também tem um espaço para leitura nessa praça. Vamos a ver? Ah, então é uma homenagem a essa grande nação amiga, a Espanha, que teve influência no desbravamento do nosso país depois do seu descobrimento, ok? Bom, vamos a reflexionar. Os espanhóis chegaram a América e fazem parte da história do Brasil e da cidade de Curitiba. Chegando aqui, se dedicaram ao entretenimento, comercio, gastronomia e as construções, fazendo de terras curitibanas sua morada. Aqui temos aí o leque, né? Um objeto bastante usado na dança flamenca que vem dos espanhóis. Aqui nós temos as pessoas, os vestuários, bem espanhol também. Do flamenco, do baile flamenco, do vestuário. Certo? Bom, na plaza de Espanha há um farol do saber, casa de leitura, Miguel Cervantes e um busto de bronze. Aqui, lembra que eu falei para vocês que tem lá uma casa de leitura? E nós temos aqui o Miguel Cervantes, a estátua. Bom, aqui o farol. Farol do saber, o que é o farol do saber, professora? Uma pequena biblioteca que teve como inspiração a seu nome e em sua arquitetura a Biblioteca e o farol de Alejandría. Certo? Bom, o nome da casa de leitura é um homenagem ao romancista e dramaturgo Miguel de Cervantes, autor da obra Don Quijote de la Mancha. Então, aqui, ó, gente, a Praça da Espanha, daí tem a casa de leitura com o nome Miguel Cervantes, que é uma homenagem. Observem as imagens, o livro dele e aqui a entrada ali da casa de leitura na Praça da Espanha. Certo? Bom, já que estamos falando disso, ó, aqui nós temos muitas plazas de Curitiba, sim? E atividade, ó, que motivos levam a sociedade a destinar espaços de homenagem a certos povos? 2. Conoces Curitiba, capital de Paraná? 3. Que sabe mais de Miguel Cervantes de Espanha? Bom, três perguntas, chicos, anotem no caderno, respondam com tranquilidade. Espero vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí, chicos e chicas, responderon? Vamos a ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. falando de Miguel Cervantes, a saber quem foi Miguel de Cervantes. Alcalá de Henares, Espanha, 1547, Madrid, 1616. Escritor espanhol, autor de Don Quixote de la Mancha, obra cumbre de la literatura universal. Melhor obra dele, né? La literatura universal, não é somente em Espanha, universal. Bueno, a saber, la imensa fama deste livro imortal, que parte de la parodia del género caballeresco, para trazar un maravilloso retrato de los ideales e prosaísmo que cohabitan en el espírito humano, ha hecho olvidar la existencia siempre precaria y azarosa del autor, al que ni siquiera sacou de la estrechez el fulgurante éxido del Quixote, compuesto en los últimos anos de tu vida. Bueno, chicos, antes de analizar, vamos falar un pouquinho, ben rapidinho, sobre esse livro do Miguel Cervantes Don Quixote. Ben rápido. Que que era Don Quixote? Era un... conta a historia, assim, de um senhor que na minha idade, ele lia muito sobre esses género caballerescos e cavalheiros, né? Que lutavam, seus cavalos. E ele começou a misturar a fantasia com a realidade. E pegou o seu cavalo, fez amigo lá com o Santo Pancha, falou, ó, vou te dar o dinheiro, você vai me seguindo. E ele misturou a realidade. E aqui tem, a gente sempre fala do moinho de ventos, porque pra ele o moinho de vento eram pessoas que eles estavam lutando, né? E ele chegava perto, o moinho de vento derrubava, ele acreditava que estava numa luta de cavalheiros. E ele também, ele lutava por causa de uma moça, de uma dama, eu não lembro o nome dela agora no livro, mas também ele criou essa personagem na cabeça dele. Então, essa é a história do Don Quixote. Esse que misturou a realidade com a fantasia e saiu com o seu cavalo para lutar com o seu fiel amigo Santo Pancha. Não deixem de ler, é bem interessante esse livro, tem adaptado também. De acordo, vamos a seguir. Analizando a língua, atenção nas palavras destacadas que indicam. Vamos a mirar as palavras destacadas. Tanta influencia teve no desbravamento, teve. Os espanhóis chegaram a América, chegaram. Se dedicaram ao entretenimento, dedicaram. Ni siquera sacou de la estrechez o fulgurante éxito do Quixote, sacou. Então, observar essas palavras, vamos analisar esses verbos aqui. Bueno, esses verbos estão no pretérito indefinido, pretérito simple. Su uso indica acção passada, terminada, aspecto perfecto. Se usa para narrar, o pretérito perfecto, simples, expressa acções. Então, observem, pretérito perfecto simples ou pretérito indefinido, ele expressa acções no passado. Bom, aqui, ocorridas no passado, orientadas hacia esse eje temporal, não relacionadas com o presente psicológicamente alejadas de ele, limitadas e cerradas em si mesmas. Essas são as observações. De acordo? Bom, agora vamos. Por que são verbos regulares? Vamos ver aqui, gente. Vamos estudar esses verbos aqui. Llegar, sacar e dedicar. Por que são regulares? Vamos ver o que acontece com eles na primeira pessoa do singular. O que acontece? Yo, llegue. O llegar, ele vai mudar para o G e o U. Coloca o U ali. Sacar. Yo, saque. O Q e o U. Não é mais a letra C. Dedicar. Dedique. Dedique. O Q e o U novamente. Ah, por isso. Depois segue igual. Tu llegaste, sacaste, dedicaste. Ele llegó, sacou, dedicou. Nosotros, nosotras llegamos, sacamos, dedicamos. Vosotros, vosotras llegasteis, sacasteis, dedicasteis. Eles e elas llegaram, sacaram, dedicaram. Então, o que vocês têm que lembrar? Primeira pessoa do singular é irregular. Ele tem essa mudança aqui. Não esqueçam. Certo? Bueno, vamos a ver a conjugação dos verbos. Aqui cambia toda a estrutura. Vamos ver aqui. O poder. O que acontece com o poder? Ele fica pu-de. Eu pude. Viram? Saber. Su-pe. Poner. Pus-se. Querer. Quise. Venir. Vine. Hacer. I-se. Estar. Estuve. Verbo que tem que estudar mesmo, porque ele muda completamente a estrutura dele. E aqui nós temos as outras pessoas do discurso. O tu fica puriste. O ele fica supo. O nosotros, pusimos. O vosotros quisisteis. E eles hicieron. Notem isso no caderno, essa irregularidade. De acuerdo? Bueno, aqui temos outras irregularidades. Aqui, ó. Andar e tener. Vamos a identificar as diferenças com as formações. Ves, ó. Andar, gente. O que acontece com andar? Eu anduve. Tu anduviste. Ele anduvo. Nosotros anduvimos. Vosotros anduvisteis. Eles e elas anduvieron. Certo? O tener. Eu tive. Tu tuviste. Ele anduvo. Nosotros anduvimos. Nosotras anduvimos. Vosotras anduvisteis. Eles anduvieron. Certo? Muda também toda a estrutura do verbo. E aqui nós temos o verbo regular, leer. Pero, ojo. Lo que ocurre com a terceira persona del singular e plural. La i cambia por la i griega. La i muda para o y. Vejam. El, ella, leyó. Eles e elas leyeron. Observem aqui o que acontece nas terceiras pessoas do singular e plural do verbo ler. De acuerdo? Sigue. Vamos. Agora vamos para a nossa actividade 2. Contesta as perguntas. Con quem estuviste ayer? Estou perguntando ayer, ontem. Observem o verbo aqui. No pretérito indefinido. Estuviste. Que hiciste la semana passada? A donde fuiste el verano pasado? Donde pusiste el libro anoche? Anoche, ontem a noche. Que le dijiste a tu hermano ayer? Certo? Peguem o caderno, anotem as perguntas, escrevam a resposta. Utilizem os verbos conjugados no pretérito indefinido. De acuerdo? Espero vocês até daqui a pouco. Tchau. 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 E aí, chicos e chicas. Vamos a ver, vamos ver umas possíveis respostas aqui. Con quem estiviste ayer? Tu estiviste, eu estive com... Certo? Que fizeste a semana passada? Eu fiz, eu estudiei, eu fui ao cinema Aonde foste no verão passado? Fui a... A playa Donde foste o livro anoche? Puse o livro no balcão, na mesa de estudios O que lhe disse a tu irmão ayer? Lhe disse, lhe disse a meu irmão o quê? O importante dessa atividade é observar a conjunção, conjugação dos verbos Certo? Então, tranquilitos, vamos a seguir Pretérito indefinido e irregulares Todos os verbos que infinitivos terminam em ducir Conjugados em pretérito indefinido Se quedam com a raiz dedu-re Com o jota no final Por exemplo, deducir Dedu-re Dedu-re Dedu-re-ste Dedu-ro Dedu-rimos Dedu-re-steis Dedu-re-ro Então, uma dica aí, pessoal, precisa anotar Todos os verbos infinitivos terminados em ducir Conjugados em pretérito indefinido Vão terminar com essa raiz dedu e usou ali, dedu. De acordo? Aí. Agora, pessoal, nós temos aí uma hora te toca a ti. Vocês vão escrever, vão montar, olha lá. Que te parece contar a história de uma plaza? Escribiéndola. Bueno, elige uma plaza para contar sua história. Olha, lo interessante es de la ciudad que conoces, a cidade que vocês conhecem, que mora perto, vive cerca. Organiza con los colegas para no repetirlo. Sim, o importante é que vocês se organizem para cada um falar de uma praça diferente da outra, certo? Tu propia familia puede ayudarlo a encontrar informações e encontrar fotos de registros se deseja valorar mais com ilustrações, tá? Tua propia familia pode ajudar você a encontrar informações, encontre fotos, registros, se deseja dar mais valor às ilustrações. É interessante que coloquem ilustrações também, né? E vão compartilhar com os colegas sobre isso, certo? Bueno, outra coisa importante aqui, olha, que temos aqui. Conoces la historia de la plaza de España de Curitiba? Ahora llegó tu vez, tá? Então, eu já conheço a história. Então, se eu vou falar da praça da Espanha, eu tenho que pensar nas anotações, né? Nós falamos do Miguel Cervantes, falamos da Casa da Leitura, da praça, quem foram os espanhóis, tudo isso vocês colocam, colocam as ilustrações e também observa se os verbos, eles estão no pretérito indefinido, tá? Cierto chicos? De acuerdo, tranquilos, podemos seguir. Então, o que nós aprendemos hoje? História da praça da Espanha em Curitiba, breve biografia de Miguel Cervantes e definição do farol de saber, emprego dos verbos no pretérito indefinido do indicativo, com diferenciação dos regulares e irregulares, e léxico relacionado à temática. Então, vocês, chicos e ticas, hasta la próxima clase! Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.